Creio que sim, né? Pergunta pra ele se dá pra ser vegano e tomar 2ml de depo... É depo ou depo? Depo. E GH por semana. Cara, dá. Não tem problema, né? O vegano em si, ele não tem uma limitação em aumento de massa muscular. Ele vai ter mais dificuldade, porque ele vai ter que comer muito mais pra bater as cotas de proteína dele. Tipo assim, muito mais pra bater as cotas de proteína dele. Adepo, legal, mas o GH pra adultos não tem base científica que comprove eficácia. Sacou? Você vai ficar com a pele melhor. Só isso, tomando GH quando adulto. O GH na infância e adolescência tem função, porque o GH é o hormônio do crescimento. Mas pra frase adulta, não. Ah, mas fulano de tal toma, ele só toma isso? Não, pronto. É a pílula que mata a sede. Ele bota o GH ali só pra não fuder a pele dele, tá ligado? Aquele aspecto hormonizado todo cheio de espinho oleoso pra caralho, o GH ajuda naquilo ali. Mas pra efeito de aumento de massa muscular e perda de gordura, na literatura atual, não tem nada que comprove que serva pra adultos. Mas adepo, dale. Porra, se o cara também tá só vegano, gordura tem quase nada, né? Ou tem muita. Porra? Ah, é? Não sei. A polenta frita aí. Vegano. Esse chopp. É vegano. Não, o vegano é só, tipo, não tem origem animal, tá ligado? Mais trigo, por exemplo. Aí o cara come pra caralho, que é maluco pra repor. Ah. Entendeu? Óleo de soja, óleo de canola. Mas o frango pode? É mais difícil? Não, o frango não, mas a polenta sim. Ah, entendi, entendi. Tipo, é mais difícil tu achar a proteína, mas a gordura é fácil. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Carbo, então, pra cacete. Entendi. Sacou? Com a quantidade de carboidrato, por isso que é mais difícil. Mas não é impossível. O cara mais forte do mundo hoje é o indiano e ele é vegano. Ah, é. Porra, lifte. Porra, lifte.